Música Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês, Pokémon Shadow Hum, moleque doido E se você gosta dessa série, mano, deixe seu like pra eu estar continuando trazendo ela Vamos continuar batendo a meta de 10 mil likes, vocês ultimamente estão ultrapassando 10 mil likes Então bora continuar assim, porque tá bonito, tá beleza E é isso aí, bora rebimbar nisso Mano, muito obrigado mesmo pela força, qualquer informação está tudo aí na descrição E um beijo pra todos vocês que estão me apoiando De coração mesmo, de coração, tirar esse tempinho aqui só pra agradecer mesmo E vamos pro que interessa, bora pro vídeo aonde eu vou... Bom, na hora de começar o jogo eu explico a vocês melhores, beleza? Pronto, homem Representar isso aqui, nossa, o cara já tem já um Deogun O que que eu posso usar nesse Deogun aqui? Hum, posso usar Fire Posso usar um Fight Esse meu Pokémon é o que? Fire Então seria bom eu usar um Golpe Fire Porém Eu vou usar o Fire Blast Mas o problema é que... É Não é super efetivo, mas era pra dar... Bom, acho que eu vou usar o Giga Dream pra recuperar minha vida E dar um dano básico E pensar o que eu posso fazer Como não... Nossa, os caras jogam um Tóxico, mano Mas, mano Só chora porque quer não recuperar a vida E fica bem de boa, maluco Não, esse aqui eu não vou perder Esse aqui eu não vou perder Porque eu não vou, não Agora eu fiquei nervoso, mano Fui na maior humildade Na maior humildade contra o cara, mano E o cara é muito bom, velho Ih, maluco Não, agora que negócio vai ficar louco, tio Vou ter que me arrumar aqui Porque agora esse trem vai ficar louco Louco Doido Porque não é doido Doido mesmo Vou representar tudo só aqui Ih, Fortress Um Fortress Que não faz o Fortress? Fire Blast nele, maluco Pou Tchau Quê? Um por cento? Enxorda, maluco Ficou queimando Não, não Isso, boa Ficou um por cento Então eu faço aqui, ó Gigadrim Aí eu tô dando nele E recupero minha vida É, maluco Pou, pou Ih, mano Esse aqui não... Ah, não Ainda bem que é elétrico Tomou no zóio do mesmo jeito Só toma Só toma Só toma, fi Só toma Ui Não quero trocar de Pokémon não, mano Tá, então eu vou trocar assim Será que o Scissor X faz isso? Eu não lembro Acho que não É que eu não lembro o que esse golpe faz Mas enfim Deixa eu ver Não, não faz nada, tá certo? Ele que usou com o golpe Sei lá, mano O bagulho é louco mesmo Não tem problema não Mano Olha como eu vou Olha como eu vou, meu Lu Nossa, mano Desculpa Desculpa Mas Sério aqui, mano Não quero nem saber, mano Agora Agora o negócio ficou louco O que é isso aqui? Pokémon de fogo Ah, fi Você quer colocar Pokémon de fogo? Quer com... Fogo? Quer colocar Pokémon de fogo? É isso mesmo? Então toma Vou jogar aqui meu 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 Tox Tox aqui Nossa senhora Nossa, meu parça Calma lá Vai com calma Vai com calma, fi Nossa, agora Agora você vai chorar Vou usar aqui, ó Meu Deus do céu Meu Deus Ah, o Tox Mano Que o trem é louco Que o trem é louco Que não vai arrebentar É tudo isso aqui Só chora, maluco Ah, fi Quer me desafiar, mano Isso é louco Só vai 3% Ah, tá Já era, maluco Vem pro próximo Mano, isso aqui eu vou arrebentar A boca do balão é tudo Não vou deixar sobrar nada, não Chegar arrebentando tudo Porque eu sou sobão Mas é tudo gol Isso é gol? Isso é gol? Então comenta aí É nóis, maluco Deixa eu ver o que eu posso estar usando aqui Cara, meu pokémon elétrico Tá aqui meu pokémon elétrico Sabe o que eu vou fazer com o seu tornado? Sabe o que eu vou fazer com o seu tornado, meu amigo? Sabe o que eu vou fazer com o seu tornado? Vai morrer, mano Adeus, tornado Pou Ah, não Tá Tirando comigo Você tá tirando comigo Agora Nossa, fio Agora o negócio ficou louco aqui Agora, fio Só toma Só toma Ih, maluco Ah, ele vai atacar Eu vou morrer Mano, tornado É um pokémon muito chato Sério, mano É muito chato esse pokémon, cara Eu odeio ele Mas não tem problema Não tem problema Não tem problema Que aqui o negócio é só scissor Scissor X na cara Só Adeus, maluco Ele se bufou pra quê? Ele vai morrer, mano Que o bagulho é louco, tio Já era Vamos pro próximo Vem Nossa senhora, mano Eu tô com óculos da verdade aqui, mano Eita, pô Nossa Agora azed Agora, meu amigo Azedou de vez Eu tenho Eu tenho a última esperança aqui Olha isso, mano O negócio volta pra mim Que pokémon é esse, tio? Mano É muito roubado Vamos pro próximo duelo aqui Mano Será que eu não vou ganhar uma hoje? Será que eu não vou ganhar uma? O que que tá acontecendo, mano? Beleza Ah Eu tenho um Tenho um O que eu posso usar aqui? Aqui Supante nele, mano Mano Eu tenho que ganhar uma Vamos, maluco Vamos, maluco Aqui, ó Eu Não, não Manda isso aqui, aqui, ó Eu Acredito Vamos, galera Vamos, galera O cara jogou Jogou o mesmo pokémon com o meu, mano Não dá certo, tio Não dá certo, sim, não, tio Mas não Não funciona, né Assim funciona a vida Não é assim Não é assim que funciona, mano Não é assim que funciona esse trem aqui, não, mano Não é assim que funciona isso aqui, não, mano Vou contar pra vocês como é que funciona isso aqui Não sei como é que funciona isso aqui, não, mano Não sei como é que funciona isso aqui, não, mano Mas eu vou jogar meu muk aqui, mano Porque meu muk é louco, tio Muk é louco Cadê? Cadê? Nossa senhora Amigo do céu Amigo do céu Agora você vai entender como é que funciona isso aqui, meu amigo Porque aqui o negócio é louco Ah, você vai trocar pra lutador? É isso mesmo? Você vai trocar pra isso? Vai trocar pra isso? Você é maluco? Você tá falando com o muk, mano Com o muk Mook, maluco Tem essa não, mano O muk aqui tem história, mano Tem história esse pokémon E azedou de novo com o nosso lado Mas eu para com o pokémon só, meu amigo Tá difícil Tá difícil O que esse pokémon é? Psico Calma lá Calma lá Calma lá Meu amigo O que que você botou pra dormir? Não, maluco Não, não faz isso comigo, não Não bota pra dormir, não, mano Nossa senhora Ah, meu Sai, negócio Meu Deus Saiu Usou Graças ao Bananão Rapaz do céu Rapaz do céu Que tá tenso, mano Ah, não Botou pra dormir Não, não Não, aí não dá Aí é sacanagem Aí é Aí é Aí é Aí é sacanagem Aí é sacanagem Ai, maluco Deixa eu ver aqui Cadê o meu muk? Vem cá, muk Vem cá, maluco Representa nós Representa nós Representa nós, maluco Vambora Vambora, mano Eu tô sentindo que dessa vez vai, mano Dessa vez vai Tô sentindo Vambora Vambora, mano Vambora, maluco Vambora, maluco Não, velho Ah, mano Que que tá acontecendo comigo, velho Tá muito ruim, mano Ah, ele trocou de novo Pokémon, mano Toda hora ele troca de Pokémon, mano Já que é assim Vou trocar de Pokémon aqui também, mano Não tem problema Vou trocar aqui de Pokémon também, mano Vou trocar aqui de Pokémon também Vou trocar aqui Vou dar um substituto pra piorar as coisas pra ele Pra piorar as coisas pra ele Não, deixa eu fazer um negócio aqui, mano Certo, se esses caras ficam fazendo essas coisas Não faça isso Não faça isso que é muito chato Enfim, voltando aqui Aqui já foi Aqui ele vai morrer porque eu tenho uns debuff Nossa, o que que esse cara tá fazendo? Mil pai amar Mil pai amar Vamos causando um bom aqui até o... Eita O bom que ele já caiu ali tomando dano, né, mano Já toma aqui Já toma aqui, seu bom Já toma aqui Porque o negócio é brabo Ah, vai jogar esse Kuala? Vai jogar esse Kuala? Vai ver o que eu vou fazer com esse Kuala agora, mano Vou arrebentar ele Ah, Fion Ah, Fion Só segura aqui, mano Só segura aqui que essa estratégia é infalível Isso aqui não tem como, não Essa estratégia que é da estratégia É estratégia da estrategia, mano Que eu não tenho, não, mano Que o negócio é louco Cadê? Cadê esse Kuala? Vou botar esse Kuala pra dormir, mano Ih, cadê o Klebinho? Cadê o Klebinho? Tinha que ligar pro Klebinho Ô, Klebinho Ô, Klebinho Tá difícil Não tem problema, não Ai, eu tô ficando cansado já Eu tô, tô na neura Eita Eita Pô, aí, já era Eu vou trocar de Pokémon também, mano Vou trocar de Pokémon Porque eu quero mostrar o Power do meu Pokémon aqui, mano Peraí, só Só quero pegar Só quero pegar Eu não vim com nem um Mega Eu não vim, eu não vim nem com um Mega Vambora, mano Eu confio Não, eu vou ganhar, mano Eu vou ganhar, mano Nossa Senhora Agora eu fiquei aqui, ó Nossa Maluco Deixa eu ver se é Mega Nossa, é Mega Evolução Já pega aqui Nossa Maluco Nossa Maluco Nossa, Maluco Agora o trem ficou louco Agora o trem ficou louco Agora Rebendei Foi tudo, Maluco Segura, Maluco Segura Segura Mas me segura Porque hoje eu tô impossível Hoje eu tô impossível nisso aqui, mano Me segura Me segura Eu perdi, mano Eu perdi Eu ganhei GG, Maluco Me segura Me segura Ai, Maluco Não, tem que acreditar, mano Tem que acreditar Tem que acreditar Tem que acreditar Tem que acreditar, mano Tem que acreditar, vai Vamos, vamos Maluco do céu Tá Poison Grass Ferrou Eu não tenho nada de fogo Ai, eu tenho Ah, eu tenho Tenho Meu amigo O que que ele mudou? Pra Pokémon normal? Meu amigo Cadê? Só Tchau, Maluco Ih, moleque O negócio tá ficando louco aqui, tio Eita Meu Deus do céu Eu derrubei tudo aqui Mano, tem que acreditar Porque a esperança É a última que morre no Pokémon, mano A esperança é a última que morre no Pokémon, mano Vambora 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 Vamos Vamos Vamos, clã Vamos, clã Vamos, clã Tá, elétrico Elétrico O que que eu posso usar contra esse elétrico? Hum, eu não tenho nada de rock aqui, mano Não tem Vou usar mais um jump Mais um jump Eu não tenho Nada, tipo, elétrico, assim Bão Deixa eu ver se eu não tenho nada elétrico Bão Deixa eu ver Não tenho, mano Pior que eu não tenho mesmo, tio Azedou, mano Meu Pokémon que é? Pokémon normal Então eu vou usar um golpe normal Já que ele é normal Ah, é azedou, velho Azedou, mano Pegar isso aqui, mano Isso aqui vai dar bom Isso aqui vai dar bom Isso aqui vai dar bom, mano Confia, 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 mano Confia que vai dar bom Confia que vai dar bom, mano Vamos confiar Vamos confiar, maluco Vamos confiar nas lâminas Ih, azedou Agora azedou de vez Agora azedou de vez Maluco do céu Azedou Azedou Meu Deus Ele ficou com Ele ficou com 6% Mano, eu tenho um Pokémon Eu tenho apenas um Pokémon Para representar o Bond Eu tenho apenas um Apenas um Confia, Klan Confia, Klan Confia, Klan Eu tenho apenas um E eu preciso ganhar de 3 Mano, tá complicado Tá complicado, mano Ele tacou agora essa Vespa aqui, mano Opa, mano Só dá um Fire que ela já vai Ataca primeiro, Clefable Ataca primeiro, Clefable Eu nunca pedi nada, Clefable Ataca, ataca Não, atacou primeiro Dá hit kill, Clefable Boa, Clefable Vamos, Clefable Vamos Eu confio Eu confio Eu confio, maluco Meu Deus Quase derrubei tudo aqui Quase derrubei tudo aqui Meu Deus Essa luta tá complicada Essa luta tá complicada Maluco do céu Que Pokémon é esse? Ferrou, velho Ferrou Eu não tenho o que fazer Ah, não, mano Ah, velho Foi tenso, mano Foi tenso, mano Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Onde nós só Teve derrota Nesse vídeo aqui Foi complicado Esses meus inscritos Estão ficando cada vez melhores No Pokémon Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo, mano Deixa aquele like boladão Pra estar ajudando nós E é basicamente isso Porque eu esqueci E vai nessa Valeu Fui Fui